Um novo plenário moderno e tecnológico, arquitetado para otimizar o trabalho dos vereadores e promover um espaço confortável para receber o povo naquela que é a casa de direito dos cidadãos. O plenário do Legislativo Picoense foi amplamente reformado com o objetivo de modernizar o espaço e deixá-lo bonito. Com investimentos em iluminação, som e áudio, decoração, na acústica do ambiente, climatização e também em novos equipamentos como painéis de votação. A gente quer justamente isso, transformar o plenário Pedro Barbosa em um ambiente agradável, onde você tenha prazer de estar e assim você vai realmente produzir melhor. Então a gente quer que isso aqui possa ter melhores discussões, né, que é o próprio da acústica, do som que é melhor para você falar e a população escutar. Então você traz mais conforto para o vereador ter sua assessoria de imprensa, ter sua assessoria jurídica. Então tudo isso aí vai sim contribuir para que o vereador possa dar para a sociedade uma melhor resolutividade, uma produtividade melhor. Estes vereadores falaram que a reforma trará mais comodidade para o trabalho dos legisladores. Quando nós pensamos, imaginamos aí a mesa diretora, na pessoa do presidente Aniberto, e reunimos com os demais vereadores, nós pensamos numa coisa, numa estrutura boa e confortável, tanto para os vereadores quanto os funcionários e também para a população que vem visitar a Câmara ou vem participar da sessão. É muito importante até para trazer conforto, né, para acomodar melhor aqueles munícipes, a população que nos procura, que vem no dia a dia da Câmara, que acompanha as sessões. Então já era uma obra que era cobrada, que era sonhada há já algum tempo e hoje a atual gestão que tem à frente o vereador Heriberto Barros consegue entregar um plenário aí à altura da cidade de Picos. A renovação do espaço era aguardada e foi elogiada pelos membros do Legislativo. A gente aqui da cidade de Picos hoje tem uma Câmara, né, um plenário à altura da população picoense, já era, assim, já estava ultrapassado aquele outro plenário, então isso é motivo para a gente muita satisfação e isso muito nos honra. Fico feliz e parabenizo o presidente Heriberto pela iniciativa da reforma e ampliação do plenário, para que o vereador desenvolva o seu trabalho com mais tranquilidade, com mais conforto e isso é um incentivo que o vereador tem com esse plenário reformado. Já o presidente da casa falou que além de trazer mais conforto, a reestruturação da Câmara, realizada 100% com recursos próprios, foi pensada para atrair a presença do povo. A Câmara Municipal de Picos está sempre de portas abertas aqui à população, a gente não fecha as portas para ninguém, nem situação, nem oposição, não há essa distinção aqui, afinal, aqui a gente trabalha com essa pluralidade, né, com essa diversidade. Então, o plenário aqui da Câmara Municipal está, assim, de braços abertos, é sempre importante que eles possam vir aqui frequentar as nossas sessões ordinárias e, assim, conhecer um pouco mais o trabalho do vereador e, desse jeito, também poder, além de cobrar, poder sugerir. A solenidade de inauguração encheu o plenário. Cidadãos, vereadores e autoridades públicas presenciaram o momento. 93 novos assentos, como esses aqui, foram instalados e permitirão que a população picoense possa acompanhar as sessões ordinárias com mais conforto. Além disso, vereadores, servidores e os cidadãos que costumam prestigiar o trabalho legislativo terão agora um espaço moderno, equipado e climatizado. O plenário leva o nome do ex-vereador picoense Pedro Barbosa da Silva. O neto do ex-parlamentar falou sobre a emoção por ver o espaço modernizado. Essa homenagem à família é muito agradecida por ter o nome dele estampado. Meu avô foi vereador por dois mandatos aqui nessa casa e é um sentimento inexplicável. Como eu falei, em plenário, eu gostaria que o sentimento dos vereadores e a luta dos vereadores foi a luta que foi do meu avô Pedro Barbosa com a comunidade. A inauguração da sede também foi prestigiada por deputados estaduais. Eu queria parabenizar o nosso presidente, o doutor Alberto Barros, que fez isso com tanto carinho, com tanto amor. Isso mostra o trabalho que ele vem fazendo também, como presidente aqui da Câmara Municipal de Pires. Agora, nada mais justo do que a população da capital do mel ocupar e se fazer presente nessa nova fase da Câmara. Isso é um grande incentivo à participação da população picoense, se envolver, participar, opinar, de certa forma, estando presente aqui na Casa do Povo.